Estamos aqui, mais uma vez, no posto policial de Bibiribe E estamos registrando mais um flagrante de dois policiais militares trabalhando Sem a proteção que faz parte do EPI O colete é um descaso, mais um descaso do governo do estado De deixar, lançar dois policiais a essa hora da noite Sem a proteção Passa um carro aqui com elementos, mete bala Com certeza pode matar esse pai de família, esses dois pais de família aqui Que deixaram a esposa, a mãe e os filhos em casa Isso é incrível, em pleno ano de 2014 A gente vê policiais militares sem coletes a prova de bala Um é que ele vai dar segurança à comunidade aqui de Bibiribe Que ele não tenha a própria segurança Se tiver dois elementos ali armados, eles não vão poder agir Porque eles estão desprotegidos Certo? Isso é um descaso que tem que ser resolvido o mais rápido possível Essa questão dos coletes Não é só aqui em Bibiribe, não Fizemos um giro em vários postos policiais Alza e Bonifácio, Morro da Conceição Vários postos policiais Então essa área está toda descoberta Temos informações que outros batalhões também Os postos policiais e os núcleos estão todos sem coletes Isso não pode continuar Esperamos que o governo do estado tome providência Para essa situação ser resolvida o mais rápido possível Certo? Outra situação grave Que eu estou sempre falando É a questão dos policiais militares Do batalhão de choque Estão sendo lançados na rua Sem receber a diária Estão sendo lançados na folga Quando eles largam de serviço Não tem direito ao descanso Não tem direito à vida social com suas famílias Estão trabalhando sem receber diária Estão sendo escravizados A Associação de Praças A ASP está sendo constantemente Recebendo denúncia São os policiais do choque E não estão satisfeitos com a situação atual Estão sendo lançados na folga Em jogo de futebol Grandes eventos Qualquer coisa eu boto o pessoal do choque E não paga diária Certo? Já basta o POGV Que eles tiram na folga Para complementar o salário O ordinário ainda tem que tirar a escala extra Sem remuneração Certo? E por falar em remuneração Tem a situação A polêmica das benditas diárias Da semana pré E da semana pós carnaval Até hoje não saiu Estamos no dia 27 de março E as diárias da semana pré E a semana pós Não foram pagas ainda Os policiais de bobeira unitária Que trabalharam Isso é uma falta de respeito Cadê o pacto pela vida? Cadê o respeito aos profissionais De segurança pública Que precisam do dinheirinho no bolso Para custear suas alimentações Custear suas estadias Combustível O policial também é cidadão Também é um ser humano Precisa se alimentar Precisa se acomodar Então eu acho que Essa situação não pode perdurar Existe muita propaganda Do pacto pela vida O pacto pela vida da sociedade Não está sendo feito Porque esses policiais Não vão dar Uma segurança completa A sociedade Não estão tendo segurança Então tem que rever Esse pacto pela vida E proteger a vida Também dos policiais Isso é uma falta de respeito Um descaso Que a ASPRA está aqui Vigilante Denunciando Mas autoridades Ministério Público Imprensa Todas as autoridades Todos os meios de comunicação Para tomar a prova Dessa situação aqui Obrigado 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 Obrigado